Música Saudações, queridos e queridas do canal Vereda da Fé. Música Neste dia 9 de outubro, celebramos São João Leonardo, o santo que dedicou sua vida à evangelização e à educação dos jovens. Ele é um exemplo de inteligência e de amor à igreja e aos seus irmãos. Ele é o fundador e o padroeiro da congregação da doutrina cristã, dos catequistas e dos editores católicos, pois viveu sua vocação com sabedoria e caridade. Ele também é o modelo de fortaleza e de paciência, de evangelização e de missão, pois se entregou totalmente à vontade de Deus. Ele realizou muitos milagres em vida e continua intercedendo por nós no céu. Amém. Segunda-feira, dia 9 de outubro, dia de São João Leonardo, oremos. Ó São João Leonardo, que foste um sacerdote zeloso e um fundador inspirado, rogai por nós que recorremos a vós. Ajudai-nos a seguir o vosso exemplo de inteligência e de amor, de sabedoria e de caridade, de fortaleza e de paciência. Intercedei por nós junto a Deus, para que possamos ser bons catequistas e bons cristãos, e para que possamos evangelizar os nossos irmãos com coragem e zelo. Alcançai-nos as graças que vos pedimos, especialmente, fazer o pedido. São João Leonardo, padroeiro da Congregação da Doutrina Cristã. Dos catequistas e dos catequistas e dos editores católicos, abençoai-nos e protegei-nos. Amém. Com amor e fé, unamos nossos corações ao coração de Jesus, que nos revelou o rosto do Pai. Rezemos juntos a oração do Pai Nosso, que é a síntese do Evangelho e o modelo de toda a oração cristã. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ó São João Leonardo, que fostes um sacerdote zeloso e um fundador inspirado, intercedei por nós junto ao coração de Jesus. Concedei-nos a graça de imitar o vosso exemplo de inteligência e de amor, de sabedoria e de caridade, de fortaleza e de paciência. Que a vossa imagem milagrosa nos proteja e nos inspire, aumentando a nossa fé e confiança na providência divina. Amém. Agradecemos por assistir a este vídeo. Se você gostou, por favor, inscreva-se no canal, dê o seu like e clique no sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Dessa forma, você nos apoia a difundir a palavra de Deus e a devoção aos santos para mais pessoas. Que Deus te abençoe. Amém. 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 Amém.